Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ter alho aí pra casa de vocês pra 15 dias, é isso mesmo. Inicialmente, gente, eu fazia aqui em casa pra uma semana só, 7 dias. Mas aí eu fui testando, fiz o teste durante 15 dias pra ver se daria bom e realmente funciona. Dá pra armazenar na geladeira durante 15 dias e o alho ainda fica bom. Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative as notificações pra você não perder nada do que eu posto por aqui. Eu posto vídeo novo de segunda, quarta e sexta por aqui. E deixe seu like nesse vídeo porque ele me ajuda muito. Se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá no Instagram, é arrobaquedysky. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo por lá. Eu posto a minha rotina diária nos stories todos os dias e tento postar no feed também todos os dias. Eu vou ensinar como ter esse vidrinho de alho aqui pra 15 dias e você não precisar ficar aí picando o alho todos os dias. Porque, vamos lá, né? Picar alho todo dia é muito ruim. Um saco. Enfim, vamos lá pro vídeo, vou mostrar esse passo a passo pra vocês de como ter alho aí pra 15 dias na casa de vocês e não precisar ficar sujando a mão todos os dias aí pra picar alho. Bora lá pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os alhos da cabeça e colocar eles de molho num refratário com água. E aí, deixa aqui por uma hora, até mais, viu? Quanto mais deixar, mais facinho ele fica pra descascar. Pra deixar de molho na água, não estraga ele, tá? É só pra facilitar pra casquinha dele sair. Depois ela sai super fácil, ó. Vou tentar. Tá vendo? Com a mão mesmo ela já tá saindo. E, então, deixar de molho é só pra facilitar mesmo pra poder tirar a casca. Depois que você colocou o alho de molho, você vai colocar água pra esquentar e deixar ferver pra você colocar num pote de vidro que é aonde você vai guardar o alho triturado depois, tá? E se... Rafael tá aqui me ajudando, ó. E aí você deixa aqui a água quente pra esterilizar o pote mesmo. Depois que você deixou o alho de molho, e aí a gente vai começar a descascar o alho, ó. Ter filho e gravar é assim. Ele quer cola. Aí, você descasca, né, todos os dentinhos de alho. Eu vou descascar aqui, depois eu trago eles descascadinho pra mostrar pra vocês, pra ficar mais rápido o vídeo. Alho descascado e agora ele vai pro multiprocessador. Pra quem não tem multiprocessador, pode processar no liquidificador, tá? Eu vou mostrar também como processar no liquidificador. E aí eu vou mostrar até que ponto vocês têm que triturar o alho. Eu gosto dele bem moidinho. Eu vou mostrar o ponto pra vocês que tem que ficar o alho. Coloquei um pouquinho de alho aqui no liquidificador primeiro, pra mostrar pra vocês que também dá pra fazer por aqui, tá? E eu vou ligar ele. A única diferença daqui pro multiprocessador é que você vai ter que ficar mexendo, né, e não só aqui dentro, mas como mexendo o copo do liquidificador, né, pra ele ir triturando. Então, se você não tem o multiprocessador, você pode fazer no liquidificador, tá, ó. Vai ficando assim. A única coisa é que dá um pouco mais de trabalho, mas dá certo também. Mas agora eu vou mostrar pra vocês no multiprocessador como é muito mais fácil. Coloquei todo o alho aqui no multiprocessador e agora eu vou ligar ele. É muito mais fácil aqui do que no liquidificador, mas pra quem não tem o multiprocessador, o liquidificador é uma opção. Então, eu vou ligar aqui e vou mostrar o ponto que fica também aqui. Depois de triturar bem no multiprocessador, o ponto que tem que ficar é esse aqui, ó, bem trituradinho. E agora a gente vai levar ele pro pote de vidro, aquele que a gente esterilizou antes, né, pra colocar lá dentro. E vamos adicionar ou óleo ou azeite. Fica a seu critério aí, você pode adicionar um dos dois. No meu caso, hoje eu vou adicionar o óleo, mas pode tá adicionando o azeite, tá bom? Já vou adicionar aqui. O pote já tem que tá sequinho, tá? Você tem que secar bem ele dentro. E só ir colocando aqui, ó, mesmo. Até encher o seu pote. Depois é só acrescentar o óleo mesmo dentro até cobrir. Você pode usar uma faquinha pra auxiliar, ó, pra descer melhor. E aí o óleo você vai colocar até cobrir mesmo. Vai colocando, espera descer, ó. E após ter colocado todo o óleo até em cima, assim, ó, você coloca uma tampa e fecha. E aí você vai ter alho pra uma semana inteira, até 15 dias, já chegou a durar aqui, tá? Então, você consegue deixar mais dias e é só conservar ele na geladeira, tá? Tem que deixar dentro da geladeira. Lembrando que pra você ter alho por 15 dias aí na sua casa, ele tem que ser armazenado na geladeira, tá? E cada vez que você for usar, tentar não usar com a colher que a gente usa pra comer aí. Tenta usar com uma colherzinha de plástico ou aquelas descartáveis, sabe? Ou aquelas colherzinhas de pau pra não estragar o óleo de vocês. Então, eu faço assim aqui em casa e dura durante 15 dias. E se acontecer do alho, dá uma amareladinha, fica um pouquinho mais amarelado, mas ele ainda continua bom para uso. E o vídeo de hoje foi esse. Eu ensinei vocês a terem alho aí pra semana inteira. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, compartilha com outras pessoas pra outras pessoas conhecerem o canal. Fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo.